Agora é Chegou o fim de semana e eu já tô no automático É música nova, é cavalo de aço Puxa, Alain da Azteca, Alain da Azteca Tira, tira o pé do céu Entrei na terça-feira e eu já tô no de curina Não posso ver o barco que eu já A minha mãe falou que eu tô perdido mesmo Que chega a guarda-feira e eu já bebo aquele jeito Aqui não posso ver mais um dia de trabalho Eu olho pro relógio é pra saber que hora eu sabe Na sexta é diversão, a barra é confirmada Agora eu quero ouvir minha galera o pé no vulcão Chegou o fim de semana e eu já tô no automático Bora beber água, bora beber água, bora beber água Vai na agenda o fim de semana, já tô no automático Bora beber água, bora beber água Bora beber água, 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 bora Aí é que bora beber, aí é que bora beber Segue um quinto semana e eu já tô diplomático Bora beber, ó Aí é a galera do papai Aí, aí Alô, Calil, meu compositor Quero varilhar, gente Aí é o cavalo de raça Música nova Quando eu vou dar as caras, o caras, o caras, o caras Vem, que a gente não vê Tem mais um aí, os homens, bomba, 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 bomba Vai, vai, vai Aqui tá sobeiro, joga a mão lá em cima Joga lá pra cima Caraca, Rios Da Cobi Eita, Dan Anibonés, Cararum Eita, tá todo mundo aí Ja, Maiaca Olha vocês Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, bomba, bomba Vários homens, bomba, bomba Vários homens, bomba, bomba Olha o Hawaii tá feito Com a menina, bub com a mª suba Taca, 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 Taca Taca, 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 Taca Vem pra tocar no Maredão Põe, Nelma! É na batana do suíno Vem pra tocar no Maredão Coré, Cleitinho! Munição e na batana do suíno Munição tá feito bom Mas temos que ir pro pandávio Jovem ser no mundo, é no mundo Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca É de São Paulo, Vanderilson C.P. Tá mais branquinho, eu tô mais galego hoje. Pra tocar no paredão tem que ser bem diferente. É munição, é da batera do sorrinho envolvente. Pra tocar no paredão tem que ser bem diferente. Munição é da batera do jupão, vem. Munição tá feito burba, pedindo a pouco branca. Taca, 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 mamãe. Taca, 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 taca. Ei, Carlinho, tu chegou ali sem lá, galera. Carreira é do papá. Mano Modesto, não é garoto. Jéssica, minha namorada do novo, graças a Deus. Quarto meses, tô sabendo, hein. Ei, tchau. Distrito de Jataúba, Precultura Municipal Abraçando nossos fãs, nossos amigos Hora de ruer, de beijar na boca E de cantar com a loura assim, ó Às vezes acho que devia te dizer com vocês Que te amo e que te quero, mas que qualquer coisa E gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida terminar da frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se lembra E não tem todo mundo Uma boca e meia Pra quê? Pra quê? Assim O amor da sua vida sou eu No que nem precisa rir mais O amor da sua vida sou eu Tudo que a meu hoje é seu No que nem precisa rir mais Para a minha cavalo de aço e descalora Tudo no Instagram, mais tarde, a gente vê o que achou A gente acha que devia te dizer mais vezes Por essa noite vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei, eu sei pra onde ir E não tem todo mundo Obrigado meu casal apaixonado Pra quem me amoniar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que nem precisa rir mais Tudo que nem precisa rir mais O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Do que nem precisa rir mais Do que nem precisa rir mais Estou entre amigos, entre fãs Os meus queridos Sinto-os de todos abraçados e beijados Ande, boneca, aru, aru Adoro Coisa boa Só quem quer mais não gritam aí Vocês não pedem, vocês mandam E o mundo dá voltas Continua apaixonada Mas agora perda a vida Com três seus beijos Cria um treinado Mistura de caixa Se desapego Eu tô acima Um grito pra ela Que não me ligou Me deixou solteira Nosso ouvinte, amor Tchim, 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 tchim Um grito pra ela Que não me ligou Me deixou solteira Me pega um litro Com três da sua voz Corpo pra cima Bora rapinha, rapa, ela Que não me ligou Que não me ligou Me deixou solteira Nos contos de amor Tchim, 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 tchim Um brito pra ele Quem não me ligou Quem não me ligou Me deixou solteira Seu truquei Seu truquei Vai, vai, vai Meu cavalo de ácido Deixe calor É de São Paulo É de São Paulo Vanderilson CD Que não me ligou Que não me ligou Que não me ligou Me deixou solteira Me deixou solteira Me pega um litro Com três da sua voz Corpo pra cima Os que estão de miragem Prepara, prepara Mistura, mistura Vira, vira Para não Para meu querido Carlinhos Acorda Tchim, 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 tchim Um grito pra ela Que não me ligou Me deixou solteira Não sofreu de amor Tchim, 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 tchim Um grito pra ele Que não me ligou Me deixou solteira Não sofreu de amor Jadaúba, jadaúba Levante a mãozinha pra Louraí Todo mundo feliz A senhora E vem dançando Com o camado de azul Uhul É de São Paulo Vanderilson CD A senhora E quem me vê dançando assim Mão pra frente Gira, gira Eu tô limpando Você da minha vida Eu tô limpando Você da minha vida E quem me vê dançando assim Mão pra frente Gira, gira Eu tô limpando Você da minha vida A Lorela E a gente já tá chegando Chegando, chegando Cheguei Vem dançar E vem dançar Eita Assim, ó Tá vendo aí O casete azar O mundo gira Aula pra volta Que o mundo dá Já falei pra geral Que a gente terminou Nosso sentimento Era limpo Você fez o show Mas você ainda Sobrevive Por isso Comprei Um pano De chão Mil De crescente Só que está feliz Fazendo um passinho Bora, menino Passiva E quem me vê dançando assim Mão pra frente Gira, gira Eu tô limpando Você da minha vida Eu tô limpando Você da minha vida E quem me vê dançando assim Mão pra frente Gira, gira Eu tô limpando Você da minha vida Eu tô limpando Você da minha vida Trabalho de açô Em passagem do tron Distrito do Jornal Prefeitura Municipal Tá vendo aí O casete azar O mundo gira Palmas pra volta Que o mundo dá Já falei pra geral Que a gente terminou Nosso sentimento É na limpo Você também me chuchou Mas você ainda Sou de viver de mês Maracinho Grande beijo Meu querido Galerinha de monteiro Marcando presença E quem me vê dançando assim E quem me vê dançando assim Na minha galera A mozinha vai, vai, vai Eu tô limpando Você E quem me vê dançando assim Mão pra frente Gira, gira Eu tô limpando Você da minha vida 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 Quem me vê dançando assim Mão pra frente Gira, gira Eu tô limpando Você da minha vida Mãe boneca Agora o tá aí Marcando presença E quem me vê dançando assim É minha Flag do Alberto Mãe boneca Sempre é chefe Assim, ó E quem me vê dançando as amiguinhas Que juntam é bom demais Sempre é chefe Depois que pega a primeira As bichinhas vem atrás Sempre é chefe Perna buca Munição é uma batera Jataúba Prefeitura principal Quando eu tô com as amiguinhas Que junto é bom De comer baratão É bom de Cadê Carlinhos? Daqui o homem É bom demais As bichinhas Bora, Didi É, lasgui Lembrei Me veio passando Vão É, lasgui demais É, lasgui demais É, lasguiAngelo Tem beck Tem beck Alego a facas amiguinhas Que o juvão é bom demais É, lasgui demais É, lasgui demais E você pega a primeira Tig, tig, tig tig É, lasgui demais Rem Edu Tiga tig É bom demais É, lasgui demais O Pernambuco é bom demais, bom demais, é bom demais Cê quer ser o meu pai, cê quer ser o pai Olha o João Paulo lá de Santana, Paraíba Veja cavalo de aço, Jairson Santos, Elisaque É de São Paulo, Van Benilson, C.P. E comentou com as amiguinhas que o João é bom demais E comentou com as amiguinhas que o João é bom demais É bom demais, é bom demais Depois que entrega a primeira as bichinhas minhas Elas gritam, ai, elas gritam Só me vê passando na banca, ai Elas gritam, ai, elas gritam, ai Só me vê, e a pira Quando eu tô com as amiguinhas que o João é bom demais Cê quer ser o meu pai Cê quer ser o meu pai Depois que entrega a primeira as bichinhas Cê quer ser o meu pai, cê quer ser o meu pai E comentou com as amiguinhas que o João é bom demais Cê quer ser o meu pai, cê quer ser o meu pai Depois que entrega a primeira as bichinhas ali atrás Cê quer ser o meu pai, cê quer ser o meu pai Eu deixo que passar a loja Nani Bonés Olha as várias marcas, vários estilos Dava reta, dava enrocada, dava quadrada Tem de todo jeito pra todos os gostos Como é o nome dela? Cecile Cecile Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor De entender, curtir o meu cobertor Bom demais, amor, sentir o teu carinho Eita, já tá uma! Vanderilson CD Mas não me deixa assim, que eu sou minha louca Quando eu quero sentir meu bar pra cima, eu vejo ela louca A menina dançando, a mão se acabando Eu libero até aqui na hora, se eu não vi, eu já me remonando Vai, 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 é uma Tá do mundo, tá do mundo, tá do mundo Não vai ter cachorrado, é um vagabundo Mas tá dançando, eu te pego meu estresse Atenção, meu braço, amor, que eu quero ver você cantar Amor, o que? Fica sozinho Amor, eu sou de... Amor, bora até dançar Bora dançar? Vem cá, caô Eu sou de... Por favor, que eu sou do jeito que eu sou Você é meu manetor Eita, bai, bola! Cavalo de asa, manda Em nome da prefeitura municipal Amor, eu gosto tanto de sentir o meu sabor Perfeito contigo, meu comentor Com de mais amor, se ti o meu sabor Meu sorrido Sorrida louca É sentindo eu vou atrás Mais uma, mais uma Mais uma Libera a tequila, os que eu não vi, eu já me remonando Atraça, tia Chirado no mundo Meu sorrido Tô gostando do sãoitinho Me alivio estresse Você não dá muito nada Amor Fica sozinho na calça Se me derrubar Eu sou onde eu sou Pernambuco, se me pique Pernambuco, se me derrubar Eu sou onde eu sou Cinti Kelly, cadê Cinti Kelly? Carlinhos, Tacoab Santa Cruz e seu E ao escudeiro Alemão Alemão de Vidações Só quem tá gostando levanta a mão e dá um gritão Chegou o fim de semana E eu já tô no automático Bora beber álcool Bora beber álcool Chegou o fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool Mas agora fecha Diz que está mudada Aposentou um copo Não quer mais saber de algo Diz que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe e pela avó Pela atia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Farras, festas e baladas Procurar desilusão Por uma boa causa Toda jura feita será perdoada Vamos tirar a selfie, bora Quando a saudade maltratar Eu juro que Dormindo você Dormindo você Quando a saudade maltratava Lembra da banca que era sua Dormindo você Quando vira um rádio, um motão Ombar da esquina da sua rua Eu duvido é você Não tomar uma, gatinho Eita Arrocha, mamãe Fora a ferna do filho Mas agora veja Diz que está mudada Aposentou um copo Não quer mais saber de algo Diz que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe, pela avó Pela tia O WhatsApp tá chamando Farras, festas e baladas Pra curar desilusão Por uma boa causa Toda jura feita será perdoada Quando a saudade maltratar Dormindo você Quando ouvir no rádio, um motão Dormindo você Quando a saudade maltratava Lembra da banca que era sua Dormindo você Não tomar uma Quando ouvir no rádio, um motão Ombar da esquina da sua rua Dormindo você Não tomar uma Não tomar uma Não tomar uma Dormindo você Não tomar uma Então vocês não pegam e vocês Mandam Vem e essa é pra você É de São Paulo Vanderilson CD Eu gira fundo Eu tenho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas dei o melhor de mim Nunca pensei Que o que seria assim tão perto Mas prossegui sendo sincera Já esperei demais Eu tenho que ser nossa vida Bem raro Mas o certo pra você Bem raro Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo E você só queria Bora carrinho E tu me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Ande Isso é música boa Adora Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos Você é o amor aqui na sua mente Quem diz o que é amor pra você Eu fiz esse tempo Subindo algo raro Mas o certo pra você Vai errar Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E eu sei Acabei te assustando Baredão, furão China, cês, morão, cês Fora que você deixe sadumar E não me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Se eu ponho o que muitos procuram E não me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos Eu te amo você vai desperdiçar Chega o amor aqui na sua mente Me diz o que é amor pra você E não me diz o que é amor pra você E não me diz o que é amor pra você E não me diz o que é amor pra você Não me diz o que é amor pra você O que é amor pra você Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Uma terra, sai do final, sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Olha aqui, abre, abre o porta-balo E quem sabe do que a galera Só quem tá feliz, Ternambuco, joga a mão e grita É de São Paulo, Wander e o Solcetez O Moral da Mídia Irineu, Chico Irineu Cicada, Forrozeiro, Rio Carlinhos, Rio Não A do som, o porta, a mala, a mala, a gata A do sangue desce, mas o parceiro deixa aqui A do som, o porta-balas, falta nada pra dançar Se mais você veja que o bicho sai, sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Uma terra, tá com esse fim, depois de mais Sai da frente, rapaz, na frente, rapaz Dança, Adelma E daqui abre, abre o porta-balo E aí, tá com o bala E aí, tá com o bala E aí, tá com o bala E aí, doidou Já tá o bala E aí, tá com o bala E aí, tá com o bala A gente briga e separa A gente separe Eu levo tapa na cara Eu que apanho, ela chora Sempre rola um ADR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem ela, nem verá Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu, achou Se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você E você não viu Ela me conheceu, achou Eu apanho, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo A posição é pra bater Eu não aguento Eu apanho, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Eu sou um vagabundo Eu sou um vagabundo Puxa menino Joga pra cima Vai, vai Só que eu sou Eu vou pegando todo mundo Eu sou um vagabundo A gente briga e separa A gente separe e volta Eu levo tapa na cara Eu que apanho, ela chora Sempre rola um ADR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem ela, nem verá Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu, achou Se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu, achou Eu apanho, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história Eu apanho, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história Tem mais uma, município? Meu parceiro alemão de vocações Animo Nascar, o arugelou Tá cantando o mundo Coisa boa Cabeçou, meu Jesus Quem tá solteiro Levanta a mão e dá um gritinho Tira o pé do chão Aí, menino Vai, meu Pernambuco Anoteu Cadê o carlinho da porta Tá por aí, já? Sim Meu carro virou hotel Todo lindo, mando te coro Cadê a bola? A janela Só que tá solteiro O Pernambuco solta a voz Vamos beber E liga o paredão E hoje a mulherada vai tirar o pezinho do chão Olha que é chão Repara no papai Olha que é chão Descer no teu chão E hoje a mulherada vai descer Quando você me liga Descer no teu chão Eita o paredão É na badeira Opa Olha que é a bola de ação, hein, moinha Pra Santa Meu carro virou hotel Meu, meu Pernambuco Tô vindo, meu Pernambuco E a céu Que hora da céu Jogando até de celular Olha que o pão Vamos beber Olha que hoje eu tô largado Meu carro tá bom E liga o paredão E hoje a mulherada Eita passagem do tom Olha que é chão Olha que é chão Meu parceiro Alberto Barbosa Brascarou Me liga Eu vou bater Olha que é chão Descer no teu chão Bora, Pernambuco Chama essa Cavalo de aço Bora aqui do seu Deus Meu padinho Você é abençoado, filho Dois jubanzé Aê, que eu gostei Galega É de São Paulo Vanderilson CD Sim, ó Alguém me disse Que você falou Que se deu mal E que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava da mente Sua palavra em mim Eu sei demais E você não deixou Me expulsou E me mandou sumir Trocou-se Apelo duvidoso Coração teimoso Só vale o sonho Tentei de batir Me expulsou E me mandou sumir Trocou-se Apelo duvidoso Meu Pernambuco É do jubil E quem chora E quem chorava Quem sorria Hoje chora Pra mim Passa o tempo ruim E o céu começou Agora Quem chorava Hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim Passa o tempo ruim O Alamão de vulgações Começou a beber agora Praia Praia Não deve nada A mulher não deixa Quem manda é ela É, é, é Sim Sempre Lá me diz que você Me sentou mal E que nunca pensou Eu ia fazer tanto Tá pensando Que ele é Sem palavras Eu sei demais E você não deixou E o sol me mandou sumir Trocou-se Apelo duvidoso Coração teimoso Só dá-me sair Descei demais E você não deixou E quem chorava Hoje Quem sorria Hoje Chora Pra mim Passa o tempo ruim E o céu começou Agora Quem sorria Hoje Chora Pra mim Passa o tempo ruim E o céu começou Valeu gente Um beijo Um beijo grande Fiquem com Deus Grande por 10 É a galega Que patrocina o Gilmão Cavalo de Aço Cheiro grande Jessiquinha E seu namorado Como Parabéns Delma Cleitinha A todos vocês Um cheiro A gente não precisa de hora marcar O nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas novidades Você também sabe quando eu tô carente Você não me cobra ou não cobra você E seu nosso jeito a gente se entende E mesmo quando eu passei a gente te ver O teu sorriso ainda é o mesmo que você não cumprir Não sei se é amor ou se é o caso Eu sou o que dá prazer que vou falar A gente também Eu não tenho ninguém Eu só quero você Você me quer também Ninguém vai entender O que é que nós dois temos tudo E aí, bebê? A gente se encontra e o amor pega A gente se ama e depois Amar de todos Sem vergonha e descarada É o nosso jeito safado A gente se encontra e o amor pega todo A gente se ama e depois Amar de todos Sem vergonha e descarada É o nosso jeito safado Lenny Rony Aguiar E ela é bom É um casal apaixonado E eu que me sacrifica A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas novidades Você também sabe o quanto seu carinho Você não me cobra Eu não cobro você Esse é o nosso jeito A gente se entende E mesmo quando eu passo o dia sem te ver Seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Você se ama O céu é o nosso É o céu que fica E eu se sinto No final a gente fica bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você Ninguém vai entender Por que que nós dois A gente se ama e se entende Assim não A gente se ama e o amor pega todo A gente se encontra e depois Amar de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se ama e a gente se ama e depois Amar de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se ama e descarado Cheio de te amar Te amar e querer bem Oh gatinho É de Natal, Rio Grande do Norte Tá lá no dia, sou Oi, boné É de São Paulo Vandemilson CD Nós dois sabemos Não dá certo Estou pronto Já conto Com o ponto final Mas o meu Cheguei errado Eu resolvi dizer Tenho pressa Melhor achar alguém Que te faça feliz Eu mereço Segue o seu caminho Eu vou seguir o meu Eita, boné Joga a mão pra se medir E se alguém tocar A mão dos seus cabelos Vai cantando O seu salto Se tentar roubar O peito Eu penso Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Se eu tentar segurar sua mão Se bater na sorte Seu coração Eu penso em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Prefeitura do Zimbari E assim Ando em potência E assim 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 Estou pronto Já conto Com o ponto final Dessa vez Você me expressa direito, mas o meu jeito errado eu resolvi ver Tenha pressa, tu me espera, melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa, sigo seu caminho e você vira o meu E se alguém tocar a mão nos seus cabelos, vai dentro dos teus olhos e tentar Malhar que se permita amar outra pessoa Se alguém tentar segurar a sua mão, se bater mais forte o seu coração Eu penso em mim, não lembre de mim, se permita amar outra pessoa Se alguém tentar tocar nos seus cabelos, vai dentro dos teus olhos e tentar Malhar que se permita amar outra pessoa Se alguém tentar segurar a sua mão, se bater mais foca, olha meu comigo Eu penso em mim, não lembre de mim, se permita amar Eita, Pernambuco, Raimundo Não é bom, não é bom, é de bom É mil, 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 mil Lógico aberto Oh, banda boa de Natal Ah, senhor Eu vou fazer um pinte e ligar pros seus amigos, pra quê? Vou passar uma foto, você não tô chorando, você não tá me empalhando Tudo que me fez sofrer Deixa com a mulher, deixa com a mulher Faça coisa pra maninha É de São Paulo Vanderilson C.P.S. O Moral da Mídia Amor, comparte Agora que eu vi tá filmando Falar a verdade Mediante perna curta, você vai dar, você não vai saber depois Que minha chamada é você Um minuto de passeio, quem fica bebendo é você De madrugada, e eu tô na balada, na chuva Não quero atender Eu vou mostrar quem é você Bora, vem, vinha, vá Vou passar uma foto, você não tá chorando, vem, vinha A gente pode E mandar pros seus amigos, pra mostrar que isso é liga Só deu eu pra você Vou passar uma foto, você não tá chorando, você só tá me empalhando Tudo que me fez sofrer Amor, comparte A sua cara nem age quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade Mediante perna curta, você é tão tarde Quando vai saber depois Que minha chamada é você Desesperado Carente, medicando, implorando Um minuto de passeio, quem fica bebendo é você De madrugada, e eu tô na balada, na chuva Não quero atender Eu vou mostrar, mostrar quem é você Eu vou fazer um brinde e mandar pros seus amigos Pra mostrar que isso é liga Eu vou passar uma foto que você manda chorando Que você só tá me empalhando Tudo que me fez sofrer Vou fazer um brinde e mandar pros seus amigos Pra mostrar que isso é liga Só eu vou ver você Vou mostrar uma foto que você manda chorando Você só tá me empalhando Tudo que me fez sofrer Vem na maldade com bondade Chega e poste em mim O que eu quero e você sabe Vem, vem Eu me tiro certo em você E deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Tá chegando também Deixa eu te fazer muita pressão Mas não vou ficar na sua mão Chega se quiser, não pode vacilar Pra te dominar Vira tua cabeça Junto você vem, não fazia loura chorar Oh, saudade Pra escandalizar Dar a volta por cima Eu amo o monteiro, adoro Acima Vem, na vontade, com vontade Beijo pra galera que amasse De monteiro, marcando presença Yeah, yeah, yeah A vontade achou Tirar até o Rio Grande do Norte Assim, ó Vem, mexe no certo em você Tem que ser assim pra me acompanhar E não sou de fazer muita abração Mas não vou ficar na sua mão E se você quiser não pode vacilar E pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar Continuar te provocando Pra escandalizar Dar a volta por cima Caicó da chocos e partamirim Acima aí Vem igual sozinho minhas monias Marcando presença Vai Acima É pra dançar Só quem tá solteiro Joga a mão em cima Pernambuco Joga a mão em cima Só quem tá solteiro Tira o pé É de São Paulo Vanda e Nilson CD Ela me fez convite Com a cara de safada Chega pra cocheira Mestamaga Chega G7 Adesivos Eu conheci uma menina bonitinha Não é roteira Só quem tá solteiro Joga a mão em cima Joga a mão pra cima Joga 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 E chega pra cocheira mesmo Chega pra cocheira Jataúba, Uba Chega pra cocheira Jataúba Vai, alô, das terras, suba Borró topado, tá aqui conosco Fala, Demiçu Ela me fez convite, cara Dá cheira pra cocheira Jataúba Toca a Ivone Baudete, toque pra ela Uma linda, bonita Perguntei logo se eu vou mirar Seja Jataúba, vem lá na sonhada Pensando no caminho É na cocheira, na blu batera Ela disse é o seguinte É na cocheira, bem melhor que isso é suíte Que é isso? Eu não me engano é munição da baqueira Vai, vai, vai Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, três E chega pra cocheira Chega pra cocheira Jataúba Chega pra cocheira Jataúba Chega pra terceira Olha que chega pra terceira Prefeitura Municipal E todas essas histórias O vento levou E o que sobrou Não foi nada Cansei Paginas Alberto Barbosa do Glória Abraço, tarô Se confonde Se alcança Me faz um favor Se me ver na rua Passa Pro outro lado Porque tá Já tá ouvido, quero ver você Tô de parabéns Palmas para mim Vai! Assiste de longe Eu sendo feliz Tô de parabéns Palmas para mim Assiste de longe Eu sinto bem Eita boniça É de São Paulo Wander Ilson C.B. Eu não tenho nada Descansa A partir aqui Foi na nossa história O vento levou O vento levou Não foi nada Aqui tá mais fácil Aqui já tá Aqui já tá preparado Tá vendo aí? Aê, aê, ó Se focou E faz um papo Falou, galê De me ver na rua Falou, galê Falou, galê Falou, galê Falou, galê Falou, galê Aê, linda Aê, linda Aê, a cara De me ver na rua Tô de parabéns Palmas para mim Quero tirar foto com essa menininha Quero tirar foto com ela Tô de parabéns Palmas para mim Assistindo hoje Eu sempre Tô de parabéns É de São Paulo Vandem e o São CD Já separei nota de 100 Recebei meu camarote Car que vou sair Liga pra Jai Liga pra Lão Com o tempo para zoar Separei o Red Bull E o licante Eu te faço Já separei Eu recebi meu camarote Escolhi o carro E vou sair Para a perna do filho Marcando presença Diretamente digitamos sim Hoje a lona tá feliz Assim vai Hoje eu te acabei Vou no colinho da manhinha Sente aqui Eu frate, ô Menino de mamãe Vai Para a jesquinha Tá namorando Oi Mas socorra Sente aqui Vou no colinho da manhinha Sente aqui Vou no colinho da loirinha Sente aqui Ani Só falta a gente Arrumar um camarada Bora, Simbora Arrocha, menina A gente não é o mestre Eu recebi meu camarada Escolhi o carro que vou sair Liga pra Jato Liga pra Dani Brasil Galerinha de Monteiro Minha terra boa Eu recebi meu camarada Escolhi o carro que vou sair Em nome da prefeitura municipal Abraço dessa galera Marce Vem pra cima Vem dançando Vou sente aqui Vou no colinho da manhinha Sente aqui Vou no colinho da loirinha Sente aqui Os meninos fazem um passeio E eu só faço a senhora Vai Vou sente aqui Vou no colinho da loirinha Sente aqui No colinho da manhinha Sente aqui Sente aqui Abraço dos meus amigos Meu querido dão E toda a galeria ao massa Bora, Carlinhos, Jacó, meu amigo Cheiro Dançando, dançando Bota no Instagram da Norelisa Clívia Adoro, adoro, adoro Adoro, adoro Eita Vou bantador de Macau Sente aqui, sente aqui Tchau, mãe, hum É correctly! Ko cheiroi de Macau